Já estamos de volta e como já disse antes, em contagem regressiva para as eleições 2024, há menos de dois dias para os piauienses comparecerem às urnas, nós vamos entender a diferença entre votos brancos e votos nulos. Vamos conferir mais detalhes no nosso quadro Minuto Eleitoral. Uma dúvida que sempre surge a cada dois anos durante as eleições. Você sabe a diferença entre voto em branco e voto nulo? Pois é, o eleitor ou a eleitora pode optar pelas duas formas. Mas antes de tudo, é importante tirar algumas dúvidas. A urna eletrônica já apresenta hoje a opção branco. A partir do momento que o eleitor tecla aquela opção, o voto dele é em branco. Quando o eleitor digita um número aleatório que não condiz nem com o número de um candidato ou de determinado partido, ele torna o voto dele nulo. Qual é a semelhança entre os dois? Os dois são inválidos, eles não são computados. Alguns eleitores ainda acreditam que esses votos possam favorecer algum candidato ou algum partido. Mas isso tem um cunho histórico, porque antes da Constituição Federal de 1988, isso era possível. Hoje, não mais. Então, essa é a desutil diferença entre voto branco e voto nulo. Apesar das opções de voto branco ou nulo, votar é de extrema importância para a democracia. Eleições 2024, o voto na Antena 10.